Fala aí galera, beleza? CaduGame na área, o vídeo foi tutorial pra vocês como baixar e instalar o Watch Dogs, uma versão re-pack gente, muito boa que eu achei com bastante gente compartilhando ainda né, e mais a dublagem e as legendas em português do Brasil com todos os updates e as DLC incluídos gente, quer dizer, esse método que eu passar pra vocês é infalível, eu tô jogando 100% funcionando, tudo certinho, e bora lá pro tutorial, então antes gente, eu vou pedir pra vocês aí, tá curtindo a fanpage nossa aí, onde a gente posta os vídeos, posta os tutoriais, os testes no canal, etc, né, eu vou deixar o link, tá na descrição do vídeo aí, pra quem quiser curtir né, e a galera também aí, quiser acompanhar aí mais a fundo aí, se inscreva no meu canal aí, que a gente tá sempre fazendo testes aí, e trazendo dica pra vocês de download, jogos e diversos das coisas aí, beleza? Então bora lá pro tutorial. Gente, muito simples, vou deixar um arquivo por Torrent pra vocês baixarem aí, em todos os meus vídeos, agora tem os links pra vocês baixarem tanto o Diamond Tools, quanto o Torrent, é programante pra baixar o Torrent, WinRar, tem tudo gente, estão tudo na descrição dos meus tutoriais, que eu faço pro canal aí, de como baixar e instalar, vai ter todos os programas que vocês precisam pra poder tá baixando aí, entendeu? Gente, após vocês baixarem, vão vir uma pasta desse jeito aqui, após vocês acabar de baixar, vem desse jeitinho aqui, igual veio aqui pra mim, ó, Games Backup, tá aqui o Watch Dogs 1.6, pra última versão, versão EPEC, gente, é uma versão com 16 GB, isso incluindo a dublagem, sem tirar a dublagem, dá 14 GB, né, que a dublagem ainda é um link por fora que eu vou passar pra vocês. português, e mais as legendas, precisa desses arquivos aqui, pra também as legendas ficar em português, os menus, tudo em português, e aqui a dublagem, pra ficar o jogo todinho em português. Aí, vocês vão dar aqui, ó, pra instalar, executar como administrador, lembrando, é bom que vocês não tiverem o Avast, desativam o antivírus pra não ter problema na hora da instalação, ou até mesmo na hora de baixar, entendeu, gente? A versão que tem pra instalar em inglês, em sei lá qual é a sua língua aqui, eles vão fazer um check, demora um pouquinho fazer isso, eu já tenho instalado, vou mostrar pra vocês, até na hora de finalizar a instalação, tudo certinho, os passo a passo, não tem segredo, gente, é só fazer com calma aí, ou prestar atenção no tutorial aí, que não tem erro. Bom, galera, terminando aqui, né, demora um pouquinho pra checar os arquivos, esse check md5, ele faz um check em todos os arquivos, pra ver se não tá corrompido, antes de fazer a instalação, pra evitar de você tá instalando aí, e dar algum bug no meio da instalação, então esse scan que fez aqui, é praticamente pra isso mesmo, né, pra você tá vendo aí se tem algum erro no arquivo. Aí, gente, vamos abrir essa janela aqui pra vocês logo em seguida, vamos dar anex, aparecer aqui o crack e tal, anex, agora aqui vocês vão indicar o diretório, onde vocês querem instalar o jogo, gente, no meu caso, eu tenho um HD próprio, pra jogos, né, que é meu HD aqui, disco local de games, onde fica todos os meus jogos aqui, né, então, ó lá, tá indicado aqui, vocês vão dar anex, entendeu, eu vou até mudar a pasta aqui, acho que se dar anex, você vai começar a instalar já, só pra mostrar pra vocês se vai aparecer mais alguma coisa, eu vou dar só, pôr na pasta IPEC aqui, só pra ver aqui, só pra testar mesmo, viu, mudar aqui, vai dar instalar, vai aparecer essa outra janela aqui, gente, aí vocês vão mudar tudo pra inglês aqui, gente, já praticamente já vem tudo em inglês, ó, aí vocês vão querer criar um ícone na área de trabalho e um ícone no menu, e aqui vocês, se quiser atualizar o DirectX, tal, o VisualC, e lembrando que esses downloads desses arquivos aqui, DirectX, VisualC, tem um link, tudo na descrição do vídeo pra vocês baixar, gente, entendeu, tudo muito simples, tem só pegar aí, não tem vírus, não tem nada, vocês pegam, baixam aí, atualizam o DirectX e o visual, mas se quiser atualizar por aqui também, já marcar aqui também, é bom marcar, pra evitar de dar erro, isso aqui só vai fazer melhorar aí pra vocês, entendeu, vocês vão andar a instalar aqui, vão começar a instalar, gente, entendeu, é, vou só pra iniciar pra ver como é que é, demora, demora, demorou cerca de duas a três horas pra instalar tudo, né, dependendo da máquina de cada um aí, pra fazer a instalação completa, né, a versão do jogo dá mais de 30GB, né, no total, né, 34, 74, 5, vai demorar, gente, apareceu uma janela pra finalizar, vocês vão clicar finish, pronto, vão finalizar, vou instalar porque eu já tenho instalado já, é mais pra mostrar pra vocês aí, né, e até instalar na pasta onde que já tava instalada, deixa eu ver, tá até aqui já, ó, já é, o link vai tá na descrição também da dublagem, onde vocês vão copiar isso aqui, ó, o jeito que tá aqui, ó, vocês vão copiar ou recortar, tanto faz, é, vou copiar aqui, vão lá na pasta onde vocês instalaram o seu Watch Dogs, e vão entrar na pasta com o mesmo nome que dessa aqui, ó, tá vendo, é a mesma pasta, ó, onde vocês vão colar a dublagem, viu, vão clicar aqui sim, e vão substituir, no caso meu tá pedindo pra substituir, porque eu já, eu já coloquei a dublagem, vão colocar, e vão, vão, e só que vocês colocar a pasta já vão pegar e já vai instalar a dublagem já, entendeu, ó, é, gente, esse HD meu não é muito rápido, como vocês podem tá vendo, a gente tem que dar até um corte no vídeo aí, ah, não é aí tão rapidão não, ele é mais pra marzenar jogos mesmo, backup, ah, não é igual a HD principal, onde tá o Windows instalado, não tem nada instalado, ah, depois de vocês vão pegar aqui agora, copiar esses dois arquivos, copiar, copiar a pasta, fica mais fácil, vão lá na pasta do diretório, na onde tá o seu Watch Dogs, e vão colar, vão aparecer pra substituir um arquivo aí, porque o arquivo que vem lá, não deixa em português, gente, vão pegar e fazer isso aqui, entendeu, aí gente, vocês vão pegar, vão lá, e vão, e o ícone que criou na área de trabalho, é o que vocês vão iniciar o game, né, no caso meu tá aqui, coloquei dentro dessa pasta aqui, Watch Dogs, vem dois arquivos, gente, Watch Dogs e esse aqui que eu não sei pra que que é, eu não usei ele, gente, não usei pra nada, mas deixei aqui, caso dá alguma coisa, eu tô jogando com esse aqui, ó, é o arquivo da 3DM, né, que é esse daqui, ó, que eu vou abrir o jogo pra vocês verem, é, como é que tá funcionando direitinho, sem problema nenhum, vou abrir aqui, pra você estar vendo aí, é, agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão alterar o idioma aí, viu, gente, que eu também apanhei um pouquinho pra achar aí, ele vai aparecer em inglês mesmo, se é alterando aquele arquivo lá, ah, pode ver, vem, cadê a IC, tudo completo, né, a versão mais atualizada do Watch Dogs, gente, é a versão mais completa, vocês vão vir aqui, ó, vai tá na tela, né, qualidade grave, jogabilidade, online, aqui, áudio e idioma, aí, gente, vocês vão pegar e mudar pra linguagem nossa, português e brasileiro, e mudar, pode ver que só tem o inglês e o português, vão vir em inglês, vocês vão pegar, vão mudar isso aqui, deixar ligado a legenda, pra vocês que quiserem ver tanto a dublagem quanto a legenda, se quiser jogar em inglês e deixar a dublagem em português, é só mudar aqui, entendeu? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado e tirado dúvida aí, conseguido instalar o jogo, conseguido jogar aí, e não se esqueça de avaliar, se gostar, não se esqueça de compartilhar também, pra ajudar outras pessoas a acharem o vídeo, e se gostar do meu trabalho aí, e se inscreva no canal, beleza? Agradeço aí, valeu, até mais, até o próximo vídeo, e fui! E aí, tá bom...